A igreja não precisa de nós, o reino de Deus não precisa de nós, Jesus não precisa de nós, se eu for para o céu ou se eu for para o inferno, Ele continuará sendo o Senhor sobre todos. Não vamos tratar Deus como se Ele precisasse da minha adoração, não vamos tratar Deus como se Ele dependesse de mim ou como se eu fosse mais importante para Ele do que Ele para mim.